Música E fale molekadinha tudo beleza aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo nós conversarmos um pouquinho mais sobre o rumo ao estrelado do PS 2020 Eu não vou falar novidades porque até agora não temos novidades oficiais sobre o jogo em si Mas eu falarei para vocês o que vocês devem esperar do modo, o que ele deve conter e quais novidades devem vir Então fica ligado até o final do vídeo caso você realmente seja fã e goste de jogar rumo ao estrelado Porque eu já vou dar um primeiro conceito de como ele deve vir no PS 2020 Então fica até o final do vídeo também não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal caso você seja novo Porque é só aqui que você vai ficar por dentro de tudo que for saindo de FIFA 20 e também PS 2020 Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e lembrando também que esse vídeo é um patrocínio da Nova Era Games Então se você está pensando em comprar um console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acessa lá o primeiro link na descrição Música Bom pessoal já falei isso em alguns vídeos porém eu achei que seria bem mais interessante eu fazer um vídeo para falar sobre isso melhor Para nós darmos um foco a mais no rumo ao estrelado Eu trouxe um vídeo falando para vocês algumas novidades que seriam muito interessantes serem incluídas na Master League Em que eu reagi a alguns vídeos que foram feitos por alguns fãs e também pelo vídeo que foi feito pela Top Eleven Que vocês deram bastante like naquele vídeo e eu vou sem trazer a parte 2 ainda nessa semana Talvez seja o próximo vídeo já Então eu atendendo alguns pedidos as pessoas falaram Bom mano, já que tu fez um vídeo falando sobre a Master League Fala um pouquinho também sobre o rumo ao estrelado, como que ele deve vir no PS 2020 Bom, acho que o vídeo não vai ficar tão longo porque eu só vou dar um primeiro conceito Lembrando que as novidades assim que saírem Acredito que começaram a sair mesmo as primeiras novidades oficiais Não só do rumo ao estrelado, também da Master League e do jogo em si Só em junho, daqui a 2 meses Vou dizer daqui a menos de 2 meses lá na E3 Então se inscreve no canal para não perder também Mas bom, esse é o primeiro vídeo para falar sobre o rumo ao estrelado pessoal Eu vou falar para vocês o que mais ou menos deve conter Que realmente eu acho que não são muitas coisas Por que eu acho isso? Porque há uns 2 anos atrás Eu acho que foi logo quando estava sendo produzido o PS 2019 Tinha acabado de lançar o PS 2018 O Adam Bat Que me surpreende né galera Porque ele aparece sempre e o jogo está para sair O resto do ano todo ele some né Mas beleza, ele fez um pronunciamento oficial Falando que a Master League passaria por uma reformulação completa em 3 temporadas Em 3 versões eles deitariam se mudar a Master League como um todo E ele mesmo se pronunciou após receber algumas perguntas sobre o modo rumo ao estrelado Que esse modo não seria o foco da Konami pelo menos pelos próximos 3 anos Bom, isso começou no PS 2019 Então no PS 2019 e no PS 2020 também Muito possivelmente no PS 2021 o Rumo Estrelado será um modo bem esquecido Bom, realmente acho que eles não vão retirar o modo do jogo Porque é um modo que está lá presente Porque o PS já não é um jogo tão rico assim em modos Isso é uma coisa que não precisarem falar né pessoal Que todos vocês já sabem disso Então se eles acabarem excluindo mais algum modo Vamos dizer que tem pelo menos 3 modos Que dá para vocês fazerem mesmo que o jogo durar um... Pelo menos durar esse ano todo Que é o Rumo Estrelado, a Master League e o MyClub Então muito possivelmente eles também não vão excluir o Rumo Estrelado do jogo Então o que vai acontecer? Eu acredito na minha fiel opinião Não minha opinião só Mas nos fatos que temos até o momento Que o Rumo Estrelado prosseguirá na franquia Obviamente eles não retirarão o Rumo Estrelado Talvez daqui a alguns anos eles tirem o Rumo Estrelado Tentei fazer um modo um pouco diferente Como The Journey, sei lá Mas pelo menos por enquanto Pessoal eu tenho certeza absoluta Que o Rumo Estrelado não sofrerá grandes mudanças Como vocês sabem O Rumo Estrelado é um port da Master League Ou seja, ele é meio que um modo secundário Então o Master League é um modo treinador E o Rumo Estrelado é um modo jogador Então eles entrem sim E vocês sabem que são modos bem parecidos Só que um você é o jogador de futebol E no outro você é o treinador E o que eles fizeram nos últimos anos Foi incluir algumas novidades Que foram incluídas na Master League Com grande foco Com novidades realmente que foram feitas para a Master League E eles tentarem sim adaptá-las Para incluírem no Rumo Estrelado também Para o modo jogador E bom Como vocês sabem A maioria das novidades que são incluídas na Master League Também não são incluídas no Rumo Estrelado Porque realmente não tem como Porque a maioria das novidades São em questão de treinamento São em questão de contratações De gerenciamento da equipe Coisas que os jogadores não fazem Por isso mesmo que a Master League Sempre recebe mais novidades Porque agora As prioridades da Konami São principalmente o My Club E a Master League Vindo um pouco atrás Então eles tentam sim incluir Algumas cutscenes que eles fazem Eles produzem com a intenção de incluir Na Master League Eles tentam sim incluí-las Também no Rumo Estrelado Então eles tentam fazer isso Só para não deixar no modo totalmente a mesma coisa Meio que o remake da versão anterior Beleza Isso eu acho que acontecerá esse ano também Eu tenho certeza que eles deram um grande foco Para a Master League Também no My Club Eu acho que não tanto assim no My Club Porque no último ano Já sofreu uma reformulação geral Eles tiraram as bolas Colocaram o estilo de pack Eles mudaram tudo no My Club Então eu acredito sim que para esse ano O grande foco da Konami Será sim a Master League Eu acho que eles não tentarão sim Mexer tanto assim na My Club Porque eu acho que a identidade do My Club Já foi definida nesse último ano Beleza, eles se pronunciaram Eles falaram que o My Club É o modo principal deles É o modo que faz o jogo vender Mas eu realmente acho Que a Master League Receberá um grande foco Tá mano Mas o Rumo Estrelato O vídeo é sobre o Rumo Estrelato Fala sobre o Rumo Estrelato Bom Rumo Estrelato eu realmente acho Que não virá com grandes modificações Para esse ano Tanto que eles não se pronunciam Sobre o modo Eles não falam nada Sobre o modo Há anos Tanto que eu acho que Eu acredito lá que no PES 2009 Foi quando ele surgiu Foi um grande sucesso Foi um grande hype Por cima da comunidade Eu acredito até que Quando começou sim a sair Para a nova geração de consoles Ele começou assim A ser esquecido Tanto que vocês forem comparar O PES 2015 E o Rumo Estrelato também Do PES 2019 Não tem grandes diferenças Não tem grandes inclusões Vou dizer até que O do PES 2013 Era muito melhor E dava um vale No que temos hoje em dia Isso não tem nem Não tem nem como Pensar nessa resposta né pessoal Porque isso é óbvio Mas beleza Eles incluíram Eles na verdade Retiraram tantas novidades Que tinha no PES 2013 Para o PES 2014 por exemplo Realmente por causa Da troca da engine Porque a engine é muito pesada Então não permitia Que eles incluíssem A mesma quantidade de novidades Eles tiveram sim Que tirar a maioria Para o PES 2014 Que foi na minha opinião O pior rumo Estrelato cara Porque você jogando Pelo Cristiúma Pelo Havaí Vocês conseguiam ser O melhor do mundo E isso já aconteceu Comigo algumas vezes Eu achava isso muito tosco Mas beleza Eles melhoraram um pouquinho Eles eram Uma equilibrada melhor Eles tiraram O desbalanceamento Que tinha nesse modo Hoje em dia Temos um modo até que decente Porém Vocês fazem a primeira A segunda Se é temporada Vocês já não estão Aguentando mais jogar Mesmo que vocês troquem De time e tal Porque realmente Vamos dizer que a história Não tem nenhum enredo Porque Velho Vocês vão jogando Vão jogando Ficando tudo bem repetitivo E vocês não Não vão para lugar nenhum Vocês simplesmente vão lá Vão trocando de equipe Vão jogando Tais campeonatos Ganhando tais torneios São melhores do mundo Mas realmente não tem história Não tem nada Que te prenda ali Então bom Para esse ano Eu acho sim Que a Master League Que o Rumo Estrelato Não irá ter melhoras Mas vou aproveitar esse vídeo Também vou falar para vocês Algumas sugestões Que eu tenho para Rumo Estrelato Para as próximas versões Bom Eles se pronunciaram Eu falo que pelo menos Ainda no Playstation 4 Eles não irão Incluir grandes novidades Eles irão sim Fazer uma reformulação Completa na Master League Deixando o Rumo Estrelato Um pouco de segundo plano E o que eu acho Que vai acontecer Eu acho que sim Que quando sair A próxima geração de consoles Que inclusive já foi Anunciada nessa última semana Eu acho que eles Começarão sim A dar um grande foco Para o Rumo Estrelato E tentarão sim Deixar Quem sabe Incluir um The Journey Galera Eu acho que isso acontecerá O que eu acho Que a economia irá fazer Eu acho que eles Tentarão sim Fazer um Rumo Estrelato Semelhante Como foi o que teve No PES 2013 Que na minha opinião Foi o modo que mais Se aproximava com o The Journey Com o modo História Porque vocês tinham Opção de tudo Vocês poderiam sim Escolher o seu Manager Vocês poderiam sim Escolher os seus empresários A sua comissão técnica No exemplo da Master League Vocês também poderiam Vocês ganhavam chuteira Com o decorrer Que vocês iam jogando bem E era um modo Totalmente completo Sem falar que na tela De fundo do menu Principal do modo Vocês tinham sim A cena dos jogadores treinando E eu só achava genial Que mano Seria muito legal Se voltasse Porque no dia do jogo Mostravam sim lá Um pouco antes De entrar no jogo E nos dias normais De negociações e tal Mostravam vocês treinando Eu achava isso muito bacana E que seria muito interessante Eles incluírem agora Mas eu realmente acho Que a partir da próxima geração De consoles O Rumo Estrelato Se voltará a ser prioridade Na minha opinião Eles deveriam fazer o que? Ao invés de fazer Como a EA Sports fez Que é manter o modo jogador E incluir o modo história secundário Que é o modo história Vamos dizer que é o modo história Que já tem a sua história definida Então independentemente Do caminho que vocês seguirem Vai acontecer a mesma coisa Então o que eu acho Que eles devem fazer? Um modo um pouco mais parecido Com o PES 2013 Que é um modo bem mais completo Vocês conseguiriam se gerenciar A vida do jogador em si Realmente tivesse mais interações Lá na casa dele Sobre a vida dele em si Não só sobre a vida dele De jogador de futebol Mas a vida dele como humano também Isso seria bem bacana Que fosse incluído E não um modo história secundário Se fosse eles incluíram Uma coisa não tão gritante Assim como foi o da EA Sports Mas sim uma coisa um pouco mais completa Para a próxima gestão de consoles Mas para agora O que temos para agora Para o PES 2020 Bom eu realmente acho Na minha sincera opinião Que o Rumo ao Estrelato Não sofrerá Nenhuma mudança de impacto É claro que Seguindo os padrões dos últimos anos Deve-se ser incluído Algumas cutscenes de leves Por exemplo A última novidade que teve Nesse ano na minha opinião Foi uma pequena melhora No treinamento As cutscenes de vestiário E de entrevista Que foi incluído esse ano Então realmente Não é nada de muito impacto Nada que te prenda ao modo Então realmente acho que Para o PES 2020 Isso prosseguirá Algumas cutscenes Que serão incluídas Na Master League Também serão muito possivelmente Prosseguidas para O Rumo ao Estrelato Então não teremos Nenhuma novidade de muito impacto Realmente porque O Adam Bat Deu esse pronunciamento oficial E desde então A Konami nunca mais Se citou de forma oficial Sobre o modo Falando se vai ter alguma coisa De novo Falando se eles vão Dar um grande foco Então realmente acho que Por isso Não terá nada para esse ano É claro que a partir Que sair a E3 Ela começará assim A sair os primeiros trailers Trailer de gameplay Trailer da Master League Do Rumo ao Estrelato Então lá Muito possivelmente Teremos as primeiras cenas Liberadas sobre o jogo em si As primeiras cenas oficiais Bom pessoal Isso que eu estou falando Para vocês é baseado em fatos Baseado em algumas pesquisas Que eu fiz também Algumas opiniões de alguns fãs Então eu achei bem legal Trazer esse vídeo Para nós conversarmos Um pouquinho melhor Sobre esse modo Que até um tempo atrás Foi tão aclamado E hoje esse encontro Em total esquecimento Bom pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês não curtir O vídeo de hoje Eu dei algumas sugestões E realmente eu acho Na minha opinião Que o PES 2020 Não conterá nada Em relação ao Rumo ao Estrelato Infelizmente né pessoal Mas beleza É a nossa realidade atual Teremos sim que nos contentar Até quem sabe Isso aí na próxima geração De consoles Que eu acho que lá sim Que o Rumo ao Estrelato Voltará assim a ter um grande foco Como já teve anos atrás Bom pessoal Vou ficando por aqui Não esqueço de deixar o seu like Também de se inscrever no canal Até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau